bom dia pessoal Tony Solar para mais um vídeo pessoal é o seguinte eu tô fazendo aqui uma manutenção no banco de baterias ontem à noite o inversor Xanj começou a pintar como ele comeu ele fez isso no domingo eu vim desliguei e continuei usando hoje já é na quarta-feira ontem à noite ele fez o mesmo mesma coisa ele apitou mas não desligou continuou funcionando normalmente mas ele deu um apito eu olhei o banco de baterias tava aqui tava 24.3 24.4 por aí é vim deu outra olhada ele tornou a pintar continua habitando eu desliguei o sistema falei assim é né deixa eu conferir o banco de baterias gente banco de bateria ele desequilibra mesmo com bateria nova agora você imagina como alguns você que acompanha meu canal você sabe isso eu uso baterias mais usadas ó eu comprei essa dez de dois mil e vinte e essas aqui são usadas também quatro de um de vinte e um ó quase um ano mais de um ano né quatro de um de vinte e um não é ó usada ó mesma data as duas essa é nova e essa é nova mas tá usando bateria usada elas vão reagir quase como se fosse uma bateria usada né então aí como eu uso três baterias baterias do lado positivo duas baterias no lado negativo em 24 volts é quem tem banco em 24 volts quem vai aprender é isso é migrar por 24 volts ali ó tá tá agindo meu sistema tá desligado ó painéis eu estou 100% na semig porque porque pelas baterias ser de capacidade diferente o banco de baterias ser novas e usadas eu estou fazendo um equilíbrio do banco de baterias né essa ontem à noite eu coloquei esse carregador esse carregador aqui desfatado na grande de 220 usei um carregador convencional nesta porque ele tava muito desequilibrado é assim esse banco tinha positivo porque no 24 volts o lado positivo é o que mais consome por isso que tem três baterias olha esse banco de bateria esse esse banco bateria que tinha 12.5 reguladinho carregado mas esse tinha 12.0 a 12.1 12.96 12.1 14 volts de desequilíbrio então ele tá descarregando mais do que do que esse agora um justamente por isso uma dessas baterias quando eu comprei ela tava levemente desequilibrada eu não lembro qual então eu fiz um carregamento e equilibrei coloquei no banco no sistema né aí eu carreguei essas duas baterias cada carregador em 12 volts e duas baterias um e cada olha esse é o um dos grandes assim problema e às vezes também não é problema no banco de baterias quando se usa bateria diferente porque essa aqui ela de maior capacidade ela precisa de mais energia para ser carregada Essa é menor capacidade Menos energia para ser carregada Então essa aqui ficou carregando Até Zerar Ela carregou, carga lenta Como está fazendo agora 13.3 por esse lado do banco Estou carregando Ele em 12 volts Ele está carregando em paralelo Em 12 volts, eu poderia ter feito Isso aqui do mesmo lado, mas eu preferi Carregar uma bateria Por cada carregador, porque são só duas Baterias, então eu coloquei Um carregador nessa e um nessa E carreguei até atingir Carga lenta Flutuação E equalização Até zerar Esse banco está carregado Esse banco agora Deve estar com 13.80 13 pontos, alguma coisa Porque não tem como medir e gravar ao mesmo tempo Mas Ele estava até agora Carregamento Quando eu usei a fonte ali Para dar uma carga no 24 volts Em geral Mas esse banco aqui Agora por estar com menos tensão Ele precisa equilibrar Eu preciso aproximar de novo Os dois, né? Assim Sempre vai ter isso no sistema Off grid, gente Baterias são diferentes Baterias têm capacidade Diferente Mesmo quando você comprou Uma bateria de uma marca 150 pé E de outra marca 150 pé Você vai ver que o CCA De cada um É diferente Não é padronizado Oxalá fosse Mas não é padronizado Então eu dei uma carga A fonte de usina Em 24 volts Esse banco atingiu 15.5 Que já estava alta A tensão Esse banco Atingiu 12.90 12.9 Agora Eu estou fazendo uma carga Individual Em 12 volts Para o banco inteiro Tudo em paralelo Só com esse aqui Então é uma carga lenta Para distribuir 13.3 7 amperes Ele vai até Vai baixar isso aí Até para 0 amperes Vai equalizar Flutuar Equalizar E E essa tensão desse banco Vai subir lá para 15 e tanto Quando ela atingir os 15 volts 15.5 Igual esse aqui ficou Esse aqui já vai baixar Porque a bateria automotiva Vai baixar Baixar Até atingir Aquela tensão Que nós sabemos Que o banco de bateria Que a bateria É É Automotiva Ela está carregada Entre 12.6 A 12.8 Ela não fica com a tensão Tão alta Igual uma bateria Uma bateria Estacionária Que atinge mais de 13 volts Ela aqui vai ficar 12.8 12.6 12.9 Varia de bateria para bateria Mas essa é São as tensões Que está carregada Essa aqui vai baixar a tensão Quando você desliga seu sistema Seja em 12 Seja em 24 36 48 volts E ele está lá Consumindo A tensão já está baixa Você desliga Você vê que a tensão da bateria Ela vai subindo 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 Ela sobe entre 2 até 4 volts Milivolts Quando ela está Sem consumo As baterias automotivas São assim Aqui Essas Agora ela está carregando Então De vez em quando Se o seu sistema Qual o propósito Desse vídeo Se o seu banco de bateria Começou a perder Rendimento E você não sabe Não sabe por onde começar Para ver Primeira coisa Multímetro Bateria por bateria Testando E você vai descobrir Ontra noite Falei Deu problema ali Eu tenho 90% de certeza Que uma bateria Não está boa Quando eu fui lá As baterias estão boas Só estavam desequilibradas Entre um banco e outro Mesmo que estejam Usadas E novas Poderiam ser todas Novas Ou todas usadas Banco de bateria Sempre você vai precisar Fazer uma manutenção E uma carga Para ela sempre Balancear Uma com a outra Isso é você Que decide Quando faz Ou o próprio Sistema Mostra Que tem alguma coisa Errada Alguns milivolts Por exemplo Se esse aqui Tivesse 12.8 Esse 12.7 Está normal Mas não pode ficar 12.8 Nenhum E 12 No outro 12.2 No outro 12.3 Aí já é muito 1 milivolt Está normal Até 2 É tolerável Passou de 3 Não Já tem que equilibrar Os bancos Não podem trabalhar Mesmo em 12 volts Com tanta diferença De tensão Assim Vai perder rendimento Vai perder Eficiência Vai perder É É O O Tanto de Watts Ora Que você tem No banco Esse banco De bateria aqui Me dá uma autonomia De Carregando Até 24.1 24.2 Que é o que eu Desço Eu nunca gostei De descer Mais do que isso Está regulado Até 23.6 23.8 Ali Mas Eu não gosto De descer Desse tanto Não Até Um dos motivos Desse Que eu Botei A fonte Ali Né Às vezes Se você Gastar Aí Um Quilowatt Hora Na Companhia Da Concessionária Não vai Te quebrar Um Dois Só Para manter Seu banco De bateria É melhor Gastar Lá Do que Comprar Bateria Então Tem que fazer Uma manutenção No banco De baterias Independente Se é nova Se é zero Se não é Porque As baterias São diferentes Mesmo Quando são Da mesma Capacidade Baterias O ideal É comprar Novas Todas Da mesma Marca No mesmo lugar Mesmo ano De fabricação Mas a gente Sabe Que isso É quase Inviável No sistema Off-grid Nós O ideal É se nós Pudéssemos Montuar Bateria De tudo Com até Tamanho Aí Nós Colocavamos Mas Tem que Evitar Isso Existe Um Equilíbrio Para trabalhar Bateria De 200 Com 150 Até que Vai Mas Bateria De 200 De 100 De 60 Não vai Nem 12 Volt Vai Quanto mais 24 Volt Tá aí Ó Muitas Pessoas Querem Montar O sistema Mas não Quer estudar Não quer Aprender Não quer Aprofundar Eu tentei Mostrar Um sistema Que Ó Meu banco De bateria Tá bom Não tem Nada de errado É desequilíbrio De consumo Mesmo Entendeu É Se eu ligar Ali Vai funcionar Tudo mesmo Vai Tá normal Mas Desequilíbrio É assim mesmo Banco de bateria É assim mesmo Você vai ter Que aprender Sobre Baterias E eu Escarga Em C20 Descarga Em C10 E entender Que não é só Meter o pau E não Que aí Bateria Carro Você vai Olha Essas baterias Eu já tô usando Há dois anos Baterias usadas Né 2020 Para 2021 Vai fazer Dois anos Gente É Quase Mais de um ano Bateria usada Usando 24 horas Né Bateria de um ano Aqui Ó 24 horas Então Então Se uma nova É pra durar Entre 4 e 5 anos Uma automotiva Durando 4 anos Você tá doido Nova Cinco anos A gente tá no lucro E muito Então É isso aí Que eu queria Falar hoje Bote Sempre esteja Atento ao seu banco De baterias Para que não haja Um desequilíbrio Grande Tanto em 12 Como em 24 Ou 48 volts Outras baterias São diferentes E às vezes Você vai ter que ter Essa tensão Essa manutenção Independente Da voltagem De trabalho Que você Usa Beleza Qualquer dúvida Use os comentários Para que eu te responda Qualquer dúvida Aí Ative as notificações Se inscreva no canal Ative as notificações Divulga o vídeo Aí nos seus grupos Porque meus vídeos Eu sei que é bom Mas tem pouca visualização Usa aí E que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau Obrigado